Oi gente, eu sou a Tami do canal Tami Go To One e eu levo você para viajar comigo. Será que em Malta só existe prédio histórico? Será que as baladas são caras? Hoje eu vou mostrar tudo para vocês, vamos lá! Hoje a gente está aqui na St. George's Bay, ela fica em St. Julius. St. Julius e Slima são as cidades nas quais a maior parte dos estudantes se hospedam aqui em Malta, que é onde fica a maior parte das escolas de inglês. E também onde os turistas preferem ficar geralmente, porque é a região mais movimentada, mais turística mesmo aqui de Malta. St. Julius, para mim, é uma alta para turistas, então é bem diferente do resto do país. Tem prédios modernos, altos, lojas famosas como Adidas, Tami, restaurantes, hard rock, café, cassino, hotéis, enfim, tudo se concentra aqui. Logo de frente ao shopping aqui, Bay Street, que é um shoppenzinho aqui em St. Julius, vai dar naquela ruazinha ali, que é a famosa Potiviu. Potiviu, para quem não sabe, é um distrito de St. Julius. Então, por incrível que pareça, para quem nunca esteve em Malta, e se você vier, você vai entender, as cidades aqui são como bairros para a gente no Brasil. Então, é tudo bem pertinho. E Potiviu é onde ficam as baladas de Malta. Então, é uma ruazinha que você, de lado a lado, tem balada, e você pode optar por qual você quer festejar. Aqui também tem balada de todo tipo. Então, vai ter balada de música latina, música eletrônica, LGBT, enfim. Tem aquelas xixas que é bem comum aqui, que é o narguilê no Brasil, né? Então, tem clubes de homens, então as mulheres lá fazendo danças no polidense e tudo mais. Mas, enfim, a gente vai voltar aqui à noite para mostrar para vocês como é tudo isso aí. Mas, fica aí, que a gente agora vai continuar mostrando St. Julius e Eslim. E aqui no meio de St. Julius, saindo ali daquela ruazinha de Potiviu, vocês vão encontrar também diversas outras opções. Então, tem muito bar, restaurante, karaokê. E uma coisa que é muito comum aqui é vocês encontrarem esses bares. O mais famoso é o Bellini, que vende shots, assim, 72 shots por 25 euros. Então, assim, é absurdo. E para fazer o pré, né, com a moçada, é uma boa opção também, que fica bem baratinho. Música No vídeo de Valeta, eu experimentei o gelato do Amorino, que é aquele de florzinha. Se você não viu, vou deixar aí no card, o vídeo de Valeta. Mas, para mim, eu fiquei um pouco decepcionada. Para mim, o melhor gelato aqui de Malta é o do Rivarena. Eu vou mostrar para vocês o meu sabor preferido e quanto custa. Vamos lá. Eu pedi médio, copinho médio, dois sabores. Custou R$3,50. E eu recomendo muito esse de cremino. Chama cremino da, que é pistache. Com chocolate, é muito bom. Agora eu vou comer. Seguindo a orla de San Julio, a gente chegou aqui no Monumento Love. Eles estão reformando. Mas, antigamente, o pessoal pendurava chave, cadeado, né? O nome e tal. É bem tradicional aí, vários pontos do mundo. Esse negócio de cadeado com o nome do casal. Enfim. E aqui, seguindo a avenida, que na verdade é a orla, né? A gente tem essa pista de caminhada. Você consegue ir até a Lizira, quase em Valeta. Você consegue chegar. Você consegue atravessar três, quatro cidades só caminhando pela orla. A gente saiu lá daquele ponto das imagens, como eu acabei de mostrar pra vocês, ali da igreja. Ali ainda é San Julio, a cidade de San Julias. E andando já um pouquinho, vocês chegam na cidade de Eslima, que é onde a gente tá agora. Então, a gente veio de lá e vem andando pela orla. Inclusive, aqui em Eslima também tem um Rivareno. Então, se você quiser tomar o gelato aqui em Eslima, também tem um Rivareno ali. E a gente tá aqui, vamos dizer, nesse Cat Village. Diferente ali da Duck Village, que a gente mostrou no nosso primeiro vídeo. Se você não viu, vou deixar em algum lugar aqui. Aqui é uma praça e eles têm várias casinhas pros gatinhos. Aqui, diferente do Brasil, por exemplo, tem vários gatos de rua. Então, eles deixam casinha, comida, água, pros gatinhos de rua se alimentarem. Seguindo a orla, a gente chegou aqui num ponto também que é bem visitado pelos turistas. São as piscinas naturais aqui de Eslima. São conhecidos por Surfside, que na verdade é o bar que tem ali, ou por piscinas romanas. Conta a lenda que essas escavações foram feitas pelos romanos, que eles gostavam de se banhar no mar e tal. Mas, pesquisando, eu vi que, na verdade, parece que isso é uma lenda que foi correndo aí entre os turistas, entre os guias. Que, na verdade, essas piscinas, essas escavações foram feitas bem depois, entre o século XIX e o XX. Então, são bem mais recentes do que essa lenda urbana conta. Dá uma dica que eu já mereço o seu like já de início. Então, se você não curtiu esse vídeo, já curte pra não esquecer. E se não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Se liga nessa dica. O Surfside é um ponto bem procurado aqui em Malta. Eles têm uns ofuros ali perto do mar. Tem as piscinas romanas. Mas ele é um pouquinho caro. E uma dica que eu vou dar é que tem um site aqui em Malta, chama Deal Malta. Eu vou deixar aqui embaixo. Ele é um site de cupom de descontos. Então, aqueles de compra coletiva, tipo o Groupon que a gente tem no Brasil. Então, lá direto o Surfside tem promoção de 50% no cardápio por 1 euro. Então, você compra o voucher de 1 euro. E quando vier aqui, tem 50% da conta da comida. 50% de desconto. Então, é uma dica que poucas pessoas sabem e ajuda muito quem quer economizar. Caminhando aqui mais uns 15 minutinhos do ponto que a gente estava até aqui. A gente está aqui bem na entrada ali que dá pra Zara, pra Rua da Zara. Depois eu vou lançar pra vocês. Eu vou indicar esse quiosque daqui. Ele tem uns preços muito bons pra ser diferente pro mar. E eles têm rodada dupla de drinks. Então, atualmente está o dia inteiro rodada dupla. Mas, geralmente, das duas até as seis horas da tarde tem rodada dupla. Então, você pede um drink e paga. Não, você pede um drink, recebe dois, mas paga um. Entendeu? Na Orla de Slima, em frente a Zara, vocês podem pegar o ferro pra Valeta. O ferro sai daqui, atravessa, vai lá pra Valeta. E também tem vários passeios. Vocês encontram passeio pra Blue Lagoon, pra Gozo. Então, tem vários barcos aqui de empresas privadas que vocês podem pagar e fazer o passeio. É aqui em Slima que vocês vão encontrar as maiores lojas aqui de Malta. Então, tem a Guess, Diesel, Zara. Vocês vão encontrar também lojinhas de bujinganga, como Mumu's e Flying Tiger. Eu adoro elas. Conseguem comer também. Tem várias opções de fast food, como McDonald's, Starbucks, Pizza Hut. Opções saudáveis também, como Eat Well e Dr. Juice. Além de dois shoppings. Um chama The Plaza e o outro, que é o maior de Malta, chama The Point. Eu e a Voz da Consciência paramos aqui, óbvio, pra pedir um aperol. Custou R$5,50 e veio R$2. E eu já vou fazer meu esquenta aqui pra mais tarde, ir lá pra Pachaville. Então, se você tá gostando, já acompanha, porque eu vou mostrar pra Pachaville como é que é lá à noite. Depois desse esquenta com meu aperol Spritz, eu vou pra casa tomar um banhozinho e mostrar Pachaville à noite pra vocês. Então, conforme prometido, eu vou mostrar agora pra vocês aonde boa parte dos turistas, dos estudantes, Aproveitam as noites aqui em Malta. Pachaville. 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 Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa seu like e seu comentário aqui embaixo, o que vocês acharam do inferrinho de Malta. E vejo vocês no próximo vídeo. Agora eu vou aproveitar minha noite, que eu também sou filha de Deus, né? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.